De repente, você olha pra fora e vem aquela tempestade de areia. E agora? Como é que os aviões resistem a isso, hein? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem! Então, não esquece de deixar o like e se curtir o vídeo, tá bom? E também se inscreva no canal, se não for inscrito. E se quiser apoiar, tem planos a partir de R$ 2,99 por mês. Mais benefícios para os membros. E se você quiser fazer parte do nosso clube de leitura, acesse o aerobuque.clube ou lojadoaviõesemusicas.com.br. Tem o link aí na descrição. O aerobuque Bahia Aviões e Músicas está fazendo maior sucesso, inclusive, tá? Muitos assinantes escrevem pra gente agradecendo a iniciativa. E estão curtindo. Então, mas vamos ao vídeo de hoje, tá? Gravado com o celular, saindo do aeroporto. Porque o Edir Cavalcante, do Twitter, perguntou sobre esse vídeo aí, ó. Quando acontece isso? Tem que fazer alguma manutenção? E nos componentes do avião? Então, como é que fica aí? A resposta é sim. Existem dois tipos de inspeção para tempestades de areia. E ambas essas inspeções são condicionais. A primeira inspeção é para o caso da aeronave ter, por exemplo, entrado voando numa tempestade de areia. E a segunda tipo é se o avião estiver parado e for atingido pela tempestade, que é o caso desse vídeo aí. Essas inspeções são condicionais. E funcionam da seguinte maneira. Você inspeciona passo a passo o que o fabricante determinou. E se tiver tudo ok, você passa para o próximo passo. Se não tiver ok, aí você tem que tomar umas outras ações que podem exigir mais inspeções ou então substituição de componente. Por isso que ela é chamada de condicional. Vou dar um exemplo do que a gente olha quando acontece um furdúncio desse tipo aí, tá? Pensando pelo parabrisas, tem que limpar com água, um paninho macio. Inspecionar a fuselagem completa e as superfícies superiores da asa e das superfícies de controle de voo. Tem que se examinar todos os probes externos, sensores, tubo de pitô, porta de entrada dos trocadores de calor do ar-condicionado. Todos os drenos, todas as ventilações, incluindo a ventilação dos tanques de combustível. Válvula de controle de pressurização. Pô, é difícil falar e andar de máscara, hein? Eita, nós. E aí, o que mais que olha? Trem de pouso, principalmente a parte do amortecedor, aquela parte cromada. Os motores. Peraí que tô chegando no carro aqui. Caramba, não sei se essa falta de ar é só por usar máscara ou se a Covid realmente me detonou. Ainda tenho que fazer uns exames pra ver como é que tem esse pulmãozinho. Saturação tá boa, mas que cansa, cansa. Mas enfim, então, eu tinha falado que se verifica drenos, ventilação, incluindo a ventilação dos tanques de combustível. Válvula de controle de pressurização. Os flaps. Sistema de antigelo das asas. O trem de pouso, principalmente a parte cromada do amortecedor, né? Aquela parte que amortece. Os motores, incluindo as capotas. Os probes dos motores. As blades de entrada de ar. E se você encontrar tudo ok, ainda tem que fazer mais uma inspeção de motor depois. Que é uma inspeção de ingestão de cinza vulcânica ou de areia. A segunda parte, verifica a PU, a entrada de ar do APU. E se encontrar areia ali, aí você tem que verificar outras várias coisas. Como filtro de óleo, coletor de partículas, válvulas, atuadores da porta do APU, enfim. É um que procorra o pessoal da manutenção. Ah, e você acha que acabou? Que nada. Tem que inspecionar todo o sistema de ar-condicionado. Todo o sistema gerador de nitrogênio. Sistema pneumático. Sistema de oxigênio. Sistema de água potável. O sistema hidráulico. E até a RAT. Você não sabe o que é RAT? Episódio 13. Ou seja, deu pra ter uma ideia que ser atingido por uma tempestade de areia, dá muito mais trabalho pra manutenção do que fazer uma inspeção de pouso duro ou de um avião que pousa acima do peso, né? Tá respondida então aí? Não esquece de deixar o like se você curtiu todas as informações aí. Deixa o like no canal. Se inscreva no canal se não é inscrito. Considere sempre apoiar o canal. Ajuda bastante a gente. Principalmente em época de pandemia. Um grande abraço e até o próximo voo. Ajuda bastante a gente.